Nós estamos aqui na cidade de Igarapé Grande hoje porque tem o ícone do forró. Ele arrasta a multidão por onde passa e eu estou falando do cantor Mano Valter que daqui a pouquinho vai conceder uma entrevista para a WebTV com exclusividade. José Walter Tenório Lopes, mais conhecido como Mano Valter, o cantor das vaquejadas. Hoje aos 32 anos é consagrado como fenômeno em todo o Brasil. É Xote, é o forró Vaneirão, a nação forrozeira, todo mundo apaixonado por esse homem. Qual o segredo desse sucesso? Eita minha comara, o segredo é colocar Deus em primeiro lugar e trabalhar e dar certo, sem dúvida. A gente vem aí há 10 anos, nessa correria de 10 anos de carreira, mas graças a Deus todos os anos a gente vem conquistando pedacinho aqui, pedacinho ali, subindo degrau por degrau e acertando as canções e graças a Deus recebendo o carinho desse Brasilzão. Devoto de Nossa Senhora, o cantor Mano Valter tem a marca registrada da Som Livre, uma das maiores produtoras musicais do mundo. Devoto de Nossa Senhora... Nossa Senhora sempre intercedendo por mim, por nós, sempre vou à Aparecida, fazer a visita à minha Nossa Senhora, ela sempre esteve presente no meu camarim e quer que eu possa só ser grato a meu bom Deus, minha Nossa Senhora por interceder e esse público maravilhoso que curte o nosso som. Em um público estimulado, em mais de 10 mil pessoas, Mano Valter se apresenta em Praça Pública. O evento foi uma cortesia do deputado federal Juscelino Filho, em parceria com o prefeito municipal, Erlânio Xavier. Nesse momento, chego o grande responsável por esse grande show, deputado federal Juscelino Filho, também estou ao lado do empresário Caênio. O seu slogan diz tudo, é de palavra. Fizeram a enquete, aprovação 100% Mano Valter, está aí Mano Valter hoje, é a pedido do povo e isso é sempre satisfação. Muita alegria, satisfação e é isso, esse foi o slogan que eu escolhi para a minha campanha, porque eu acho que representa um pouco de que sou eu e as pessoas que me conhecem sabem que sou de palavra e como nós prometemos para essa região, para o Estado Maranhão, de cumprir que a cidade que desse a nossa maior votação proporcional, nós íamos fazer uma grande festa. E hoje estamos concretizando isso, uma festa à altura, com atração de nível nacional, Mano Valter hoje, que arrasta a multidão onde vai no Brasil. E Igarapé Grande está de parabéns por essa conquista. O público escolheu que a nossa gestão, quem escolhe é o povo. E o deputado Juscelino, deputado jovem, que representa a nossa região, é conhecido como deputado que é de palavra. E hoje está cumprindo esse compromisso que a população do Médio Mearim escolheu. Mano Valter, está aí, mais de 10 mil pessoas na rua, na praça, para comemorar essa vitória que o povo do Maranhão deu aí para o nosso deputado Juscelino. Obrigado, meu povo, vamos embora, vamos fazer o juramento do dedinho.